Olá, meus amigos do canal História em Minutos. Hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre periodização histórica, para você tentar entender um pouco mais sobre isso. Para o entendimento melhor e uma melhor compreensão dos estudos históricos, os historiadores costumam usar um termo histórico que é chamado de periodização histórica, que visa uma melhor ordenação dos acontecimentos e dos temas analisados. A periodização é o principal instrumento para uma melhor compreensão das significativas mudanças ocorridas ao longo do tempo. Vale ressaltar que as periodizações históricas foram concebidas a partir do ponto de vista de quem as elaborou. A seguir, veremos uma periodização que é tradicionalmente muito utilizada e que divide a história em cinco grandes períodos. Vejamos um pouco de cada um. Em primeiro, temos a pré-história, que é o período do surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Em segundo, temos a Idade Antiga, que também é chamada de Antiguidade, que é o período do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano, cerca do ano de 476. O terceiro é chamado de Idade Média, que é o período da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla, hoje atual Istambul, pelos turcos, aproximadamente do ano de 1453. O quarto período é chamado de Idade Moderna, que é o período da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, que se caracteriza pela queda da Bastilha, no ano de 1789. O quinto e último período é chamado de Idade Contemporânea, que é o período da Revolução Francesa até os dias atuais. Essa divisão foi elaborada por historiadores europeus no século XIX, e eles davam mais importância às fontes escritas e aos fatos políticos. Por esse motivo, todo o período anterior à invenção da escrita foi chamado de pré-história, e pelo fato desses historiadores serem europeus, estabeleceu-se como os marcos divisórios das idades da história acontecimentos ocorridos na Europa. A periodização tradicional é bastante criticada, por diversos motivos, entre eles, o fato de ter sido feita com base em estudos feitos apenas em algumas regiões da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África. Por esse fato, não pode ser generalizada a outras sociedades do mundo. E o mais importante fator de crítica é que ela coloca certos fatos como marcos de período, dando a falsa impressão de que as mudanças históricas, que em geral fazem parte de um processo longo, ocorreram repentinamente. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais sobre a periodização histórica. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus! Um grande abraço e fique com Deus!